O que é essa, mano? Essa é um ataque do... Ai, meu coração É teuzinho de tudo, mano O tio tá só doença Ô, me chama aí pra... Ó, ó o bagulho do Matheus Esqueci isso aqui E eu comi uma planta Chama aí Ninguém vai te chamar, não Vai pro team, Matheus Ah, verdade Vai, vocês podem ir em qualquer campeão, vai Fala, galera O que que fala é o Matheus Matheus, você vai no campeão Que você é menos forte Você vai lá e pega uma V Mas é o menos forte, meu Isso é muito menos forte Sabe o que que ele é... Cara, eu tô nível 5 sem ter feito nada Passa a frente do cataclismo Passa a frente do cataclismo Recorrido do Luigi, ele é um boss Nossa, o Luigi tá errando tudo, velho Tô cego Vem, Matheus É Tô comendo, pera aí O que que deu pra ter? Ah, se eu tô Que isso, Matheus? Ah, depertando o botão errado Depertando o botão errado, foi mal aí Tô fazendo, Matheus BATEI BATEI É Seu cagão Cê é louco, tio Cê é louco Corre, mano Eu levei o hit da torre, né, velho Seu cagão F*** 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 Matheus, aqui Se você voltar base aqui, Matheus Ih, rapaz F*** 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 Se você voltar base aqui Você não vai receber vida, entendeu? F*** 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 Engraçado F*** Engraçado F*** 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 Vem cá, Matheus Vem cá, Matheus Ó, sou Cê sou static já, mano? Não Eu peço Eu decidi Cê me dá muito dano aí nisso Caralho Aí Tô falando de nada assim Matheus Vou matar Peraí, cara Matheus Ah, eu vou Joguei demais e já fiquei sete Joguei demais Ai, morri Vamos matar, vamos matar não Ai, nem saiu Seu barbio aqui você morre, Luiz, não é? Filha das fãs Oi Tchau Meu Deus, morri Filho de uma requenguela Vamos, Matheus Cara, quem tá parado é você Eu tô te esperando, seu merda Eu tô esperando, cara Vamos, então Bora, compadre, vem Vamos, porra, vamos Vem, vem Ai, ai Ai, vou morrer Ai, desapareceu, apareceu de novo, cara Vamos matar com o Matheus, vamos matar com o Matheus Pronto, fica feliz É só me chato Quero hambúrguer Eu quero três hambúrguer agora É, tio, mostrado Como não? É claro, tô cagado de fome É amanhã você comprou bem longe? Ah, né É claro Eu tô bem bom, mano Não Ai, vibrou alguma coisa aqui O Bial tá digitando Esse bosta não tem boca Vai, Luiz Mata, Luiz Mata Não, Luiz Não, Luiz É um bosta Tô cagando Tô cagando Tô cagando Tô cagando Tô cagando Eu tenho um bagulho aqui Tô cagando É, Morela Comiconiconicon Faz isso também Acho que é amigo do Comicon Nossa, cala a boca Que? Você ia cozinhar salsicha? Salsicha Qual é a sua aliança entre o Batman e o Hidrogênio? Não, não quero salsicha Ambos não tem família Não Meu Deus, mano Vai cima da mesa, mãe Colocou Tô cagando Eu mato Eu mato Vem, vem, Luiz Vem, Luiz Não dá pra jogar com o Luiz, não, mano Na moral Que senhora Ah, vou desistir Nossa, olha lá, mano Você não sabe Você não sabe o que é Vou esperar 750 de gold aqui na base O quê? 750 de gold É, Xbox Live Tarana Polinha de cara Hum, velho Não faz isso Ah, eu não sinto Meu corre Eu tenho que bater assim Deixa assim, ó Tá vendo, ó Pá, ó Pô, porro Pá, pô, pô, pô Tá, mano, vou ter que matar vocês mais uma vez, velho Ai, ah, ah Ai, ah enterprise Caliberto Tu é oficinado, velho Aíéééééééééé Agora você corre, né? Vem cá Vem cá Vem cá Pô, Cê Tu levou só um hit, né, mano? Faleceu Nunca entrou Vai, vai Taca a madilha Ah, ele voltou Ah, tá vivace Deixa eu pegar a minha cura Mata, Biel Oh, mata, Luigi Eu tô confundindo os caras Vem Ah, ele saiu de arma Não dá pra jogar com esses caras Ajuda, mano Ah, velho Ele falou assim Eu vou pegar um que não dá dano Tá bom, agora eu vou pegar um que não dá dano, sabe? Ah, vai pegar o Yas Não, vou pegar o Thresh Vou pegar o Thresh Sério, sério Vou pegar o Thresh Que outro? O Thresh? Nossa O nome dele é Lixo Nossa Vamos lá Nossa Vamos na partida normal com o Matheus Vai, vamos agora Não, não Vou pegar o Thresh, velho Não, vamos pegar uma partida normal com o Matheus Vamos ver, Matheus Ele vai de Rise e Top Não, ele é ruim Ele é meu Padawan Ele é meu Padawan Ele é péssimo, velho Dane-se, dane-se, dane-se Vamos com uma contra-bot Vamos com uma contra-bot Ah, bot eu gosto Iniciante Suado, vai Vou pegar uma personalizada aqui contra a bot Ah, meu amigo não tá me chamando Não, força, amigo Nossa Vai, vocês dois contra eu e um monte de bot Outro time, Matheus Não dá pra adicionar bot 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 Não, mas eu vou convidar mais um pra entrar no último aqui Ah, três contra um É isso, Leon Você vai de Vayne, então Não, vou de As Aquele inimigo lá do Homem-Aranha Não, peraí Deixa eu criar uma boba mais da hora aqui Eu vou começar outro vídeo, mano Fala, galera Viva Fala, galera Se gostou, dê like Se inscreva no canal O que faz depois disso, Luiz? É o vídeo mais bosta do mundo Não, fica engraçado Eu só vou fazer uma boa edição, pá Peraí, Luiz Eu tenho que criar uma nova aqui Falou, galera